A Previsão do Tempo Eu alugava um filme bom pra gente assistir E aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir Faz da minha cama sua cama Da minha vida a sua vida Faz assim amor Vem hoje, amanhã, vem todo dia Faz do meu sorriso, seu sorriso Do meu abraço, seu abrigo Faz meu coração contente Vem hoje, amanhã, fica aqui pra sempre E eu tava pensando se você não fosse fazer nada Será que você não queria vir aqui pra casa? Eu alugava um filme bom pra gente assistir E aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir Pra gente dormir Faz da minha cama sua cama Da minha vida a sua vida Faz assim amor Vem hoje, amanhã, vem todo dia Faz do meu sorriso, seu sorriso Do meu abraço, seu abrigo Faz meu coração contente Vem hoje, amanhã, vem hoje, amanhã, vem todo dia Vem hoje, amanhã, vem todo dia Ah, 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 ah Obrigado